Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A fábrica de calçados Kellow instalada em tapes tem enfrentado um sério problema com equipamentos que usam água para o resfriamento. Segundo o gerente da unidade, a cristalização de sal está deteriorando os equipamentos. No momento que eu cheguei na cidade de tapes, que eu fui tomar a água aqui, daí eu achei ela bastante salgada, uma água salopa, né? Aí eu até questionei com o pessoal aqui, daí o pessoal, como estão acostumados, eles não sentem isso também. Como é que o senhor descobriu esse excesso de sal na água? É que a gente tem a gente tem a nossa maquinária aqui, como a gente tem as estufas a vapor, com o aquecimento da água, daí começou a cristalizar o sal e começou a corroer muito os nossos aparelhos aqui. Aí eu fui verificar o porquê disso ali, né? Aí foi descoberto que tem muito sal na água e eu acho que tem muito cloro também. O que que acontece? Eu já tive que começar a trocar peças dos meus equipamentos, tudo ali, pagando mais caro por causa da... o sal corrói muito, né? Já tive que mudar tudo, que nem eu usava resistência simples. Hoje eu estou comprando resistência de inox, que é bem mais cara que a outra, né? Então daí o custo por mês, pra mim, vai sair bem alto, porque eu vou ter que começar a trocar todos os equipamentos e começar a comprar resistências, flash, essas coisas tudo mais caras, por causa do sal da água aqui. Nossa reportagem entrou em contato com a Corsã para entender o caso, mas a companhia deverá se manifestar somente na próxima semana. Uma explicação inicial seria o uso de cloro na água. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho